Vai reto de... daquele jeito, ó. Assim parece que eu tô lá embaixo. Não. Vai reto, assim, ó. Fala aí, pessoal. Mais um unboxing aqui pro canal. Pelo visto, você já deve ter visto aí no título. Mas... Vou fazer esse unboxing de novo. Pra pessoal que não viu direito naquele unboxing lá em Orlando, que tava meio escuro. Então, quem já viu o unboxing, desprezem aí. Mas quem quiser ver mais detalhes, vamos aqui pro unboxing agora. Pô, tá de cabeça pra baixo. Olha aí, galera. O volume é que tá aqui porque eu preciso dele pra fazer... Principalmente as imagens pra vocês. E o trabalho novo que eu tô começando. Então, chega aí, Rafa. Vou cortar. E aqui é o... O famoso... O famoso... Olha o som do capitalismo, hein. Olha o som do capitalismo, hein. Muito top. Qualidade do phantom, galera. É muito boa. É muito boa. Então... Não tem do que reclamar, não. Aí, aqui... Nesse estojinho vem... Dois kits de hélices. Um reserva, no caso, né. Caso vocês... Quebrem alguma coisa, se tem alguma queda. Aí, ó. Vem oito. E é muito bonito esse estojinho, né. Pra ver o que que vem nessa caixa. Nem eu lembro, depois daquele box, nem o que que vem, mas... Aqui vem os cabos, pra carregar. Ponte de alimentação. Esse aqui é o cabo pra... Cabo branco aqui, é pra carregar o controle. E aqui... Não vou abrir, não, pessoal. Mas esse acessório aqui é o acessório de reposição do gimbal. Caso quebre alguma daquelas molas... Alguma dessas molas aqui, ó. Serve pra repor. Isso aqui. Inclusive, eu tenho que mostrar o que a Julia me deu aqui. Mostra aí. Muito show de bola. Pra quem gosta de viajar, ó. A gente vai colocando os aviãozinhos... Em cada lugar que a gente foi. Nem de presente. Bom, pessoal. Então, isso aqui foi o unboxing... Do DJI Phantom 3 Standard. Que eu já venho usando durante os vídeos aí. Então, quem não assistiu os vídeos que eu fiz com ele... Dá uma passada nos vídeos anteriores aí, nos deles anteriores. Que eu fiz muita imagem boa em Belém e em Curitiba. Então, vale a pena assistirem lá. E... Quem tiver alguma dúvida aí, pode comentar. Aqui embaixo, que eu vou tirar. E... Lembre-se de se inscrever no canal. Se gostaram do unboxing, dá esse like aí pra fortalecer o canal também. E eu vou colocar aqui nas redes sociais... Aqui e aqui as minhas redes sociais. Pra vocês me seguirem e me acompanharem. As novidades do canal. Beleza? Então, até a próxima. E um grande abraço. Falou. Fala, pessoal. Só pro... Vídeo não ficar só um unboxing. Eu desci aqui embaixo rapidinho em casa. Pra ver o que vai dar de filmagem. Espero que vocês gostem. Então... Confere aí. Vamos ver no que vai dar. Porque... Eu sempre penso que... Qualquer lugar que você tenha um drone e subir ele... Vai vir coisa boa. Então... Confere aí o que vai dar. Vamos ver. Beleza? Falou. Abraço. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou de quem?